O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma, Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exaustado e comendo Tem dias que o peito aperta Tu és o motivo Esse sonho contente Meu Lucas Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrasto Eu não Fica aqui Tu és o motivo Tu és o motivo A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio És o meu alívio Que eu não desistir É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio